Olá, meus irmãos, meus irmãs, tudo bom? Mais uma vez, diante de Nossa Senhora, diante da Tua Mãe, querida, amada, Nossa Senhora de Fátima, que se apresenta, vamos abençoar o segundo dia da novena, tão especial. Você sabia que o céu se abre onde Maria aparece, onde Nossa Senhora se faz presente? Deus abre as portas do céu, os seus anjos vêm, eles se prostam diante de Nossa Senhora, olha só, em respeito, em carinho, e saúdam a ave cheia de graça, como São Gabriel saudou ela. Quem somos nós? Nós somos filhos amados também, que nossa saudação hoje chega até o céu. Nossa Senhora vai pegar teus pedidos e vai levar para o seu filho. Essa mãe, que ela é mística, ela é sobrenatural, que ela traz um profundo silêncio de amor na sua alma, no seu coração. Ela que é a maior adoradora de Deus, ela nos leva a Jesus, nos leva a Deus. Se Jesus é o caminho para chegar a Deus, Pai, Nossa Senhora é o caminho para chegar a Jesus. É lindo porque essa mãe pega a gente no colo. Se ela vê que as tuas pernas, teus pés não vão conseguir chegar, que você não vai ter forças, Nossa Senhora pega você no colo e ela vai te levar ao trono da graça, ao lugar onde somente é acessível aqueles que amam poderosamente, aqueles que se entregam. A Nossa Senhora não pede santidade, exige santidade para levar nossos pedidos, para tocar a gente, para curar, para libertar. Nossa Senhora só pede, como nas suas aparições em Fátima, né? Ela pede que com simplicidade, com humildade, a gente reze o terço, a gente faça a penitência pelos outros, pela nossa família. Que a gente se volte para Deus, de uma maneira nova. Assim como em outras aparições, a Senhora fala, rezem com o coração. Não só com teus lábios, reza com tua alma, deixe o Espírito Santo conduzir a tua oração. Estamos reunidos nesse momento, diante de Nossa Senhora, diante dos arcanjos, dos anjos, diante da presença do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam, amém. Deu vontade de cantar sabe o quê? Deixa eu diminuir aqui. Canta assim comigo, ó. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Diz pra ela assim, ó. E vem, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Vem Maria, vem Mãezinha. Pede agora, vem orar por mim. Vamos lá. Nosso segundo dia, ele é cada dia mais abençoado, né? A gente começa a entender um pouquinho esse plano de Deus pra tua vida, pra minha vida, para as nossas vidas. Não adianta a gente manter uma oração sem direção. Eu já tenho falado isso muito pra vocês. A tua oração, é claro que ela tem que sair do coração, é claro que ela tem que ser espontânea, é claro que ela tem que ser recheada de amor, mas Deus também não quer pessoas, como posso dizer, ignorantes da sua presença ou da sua vontade. Deus nos deu inteligência, capacidades, pra que a gente justamente entenda o projeto, o plano de Deus pra nossa vida. Se eu perguntasse pra você, olha só o que acontece. Se eu perguntar pra você assim, olha, me diga você, qual é o projeto de Deus que Deus tem pra tua vida? Muita gente vai me olhar com cara de ET, com cara de uva passa, e vai me dizer assim, não sei. Eu falo assim, não tenho a mínima ideia. Como é que eu posso saber? Vocês entenderam? Alguns vão se arriscar, a vontade de Deus é, sei lá, que eu case, tenha filhos, que eu seja feliz. Eu não sei qual vai ser a resposta que você vai dar. Mas e se eu te falasse que existe um projeto pra cada um de nós? Um sonho de Deus, bem definido mesmo. Deus não é igual a gente. É que a gente não tem ideia com quem nós estamos falando. Esse projeto de Deus precisa ser entendido por você, compreendido, porque é justamente aí que Deus opera. É nessa vontade que Deus vai operar milagres, maravilhas na tua vida. Vamos lá, vamos trinchar isso aí, porque senão vocês não vão entender. Senão eu vou falar grego aqui pra vocês. E pra mim também. O que o Espírito Santo faz com Jesus? Ele se revela. Tanto que Nossa Senhora, no caminhar, quando ela recebe a saudação do anjo, ela não tinha ideia do que esperava pra ela. Ela sabia que era uma coisa forte. Mas ela não sabia o que ele ia passar. E ela leva Jesus Jesus para o templo. E Simão fala lá pra ela, né? Simão fala pra ela assim, uma espada atravessará o teu coração. E ela começa a falar, ela começa a entender, ela ouvia isso e guardava no seu coração. Nossa Senhora é a mulher mística do silêncio. Mas que silêncio é esse? É um silêncio ignorante? Não. É um silêncio da sabedoria divina. Porque ela sabia que ela precisava meditar para entender o projeto de Deus pra vida dela. Porque ela precisava cumprir aquilo na mais perfeita vontade de Deus. Se a gente é ignorante do projeto de Deus pra nossa vida, se a gente é ignorante do plano de Deus, como é que você vai fazer a vontade de Deus na tua vida? Me explica a você. Qual é a vontade de Deus pra tua vida? Se você não sabe qual é a vontade de Deus, como é que você vai dizer se você está fazendo a vontade de Deus ou não? É uma grande pergunta. Sabe o que me incomoda profundamente? Todo mundo prega sobre Deus. Todo mundo fala sobre Deus. Mas por que ninguém se questiona sobre isso que eu estou falando que é tão básico? É básico do básico do básico. Criatura de Deus, qual é o projeto de Deus pra tua vida? Se você não começou nem a pensar nisso, a se preocupar com isso, o assunto é muito sério. Nós, quando a gente não pensa nisso, a gente não saiu da estaca zero. Como queremos ter orações profundas, místicas, sobrenaturais, se nós não sabemos nem com quem estamos falando e não, e o que que essa pessoa que nós estamos falando quer de nós? Ele não é Deus? Ele não é o amor mais puro? Ele não quer o melhor pra nós? Como ele fala, que ele é um pai amoroso? Ele não tem coisas boas pra nos dar? Ele não precisa agir na nossa vida? Aliás, nós não precisamos da ação dele nas nossas vidas? Precisamos. Então, o nosso esforço agora nessa novena é diferente. Todo assunto que é mariologia, que se trata de Nossa Senhora, a gente tem que olhar pra vida dela e entender que ela guardava as coisas para entender o projeto de Deus na sua vida, para entender os caminhos de Deus e para assim agradar a Deus. A nossa preocupação aqui hoje é claro, a gente vai olhar, não existe como você entender o projeto de Deus que não passe pela tua cura e libertação. Quando a gente fala de quebra de maldição, olha que interessante, um parênteses, a gente fala sobre quebra de maldição. Eu ainda vou gravar sobre isso. Quando a gente explica sobre quebra de maldição, dentro da quebra de maldição, a quebra de maldição não é uma oraçãozinha pronta, que pronto, é uma mandinga que eu rezei, acabou e agora quebrou a maldição. Não é isso? Quebrar maldição significa você religar, religar a tua vida à vontade de Deus. Você está andando fora dos trilhos de Deus. Alguém tirou o teu trem do trilho, algum parente, algum algum antepassado teu tirou o trilho, o trem está fora do trilho, não está na direção certa. E nós precisamos recolocar esse trem no trilho certo. Só que nesse processo de recolocar o trem no trilho certo, você vai ter que passar pela cura interior e por um processo forte e poderoso de libertação, porque a nossa luta contra os demônios, sim, é espiritual. Tem muitas pessoas não possuídas, mas estão reféns de muitos demônios na sua afetividade, nas suas emoções desregradas, em tantas imagens do passado. E ali Deus precisa. Ele faz um processo duplo, né? Jesus vem passeando na nossa história, fazendo uma cura interior, que é um processo de amorização. Ele coloca o amor dele que é sobrenatural para preencher esses vazios e para curar essas feridas profundas, mas certas feridas elas estão prisioneiras de demônios. Então não adianta só colocar amor. Jesus precisa limpar a casa. Jesus precisa libertar esses demônios, assim como ele fazia. Entra outra mística aí que é bonito. Nosso coração, ele tem que estar aberto. tanto para a cura e libertação, esse processo chamado quebra de maldição, que é quando você vai religar toda a tua história à graça de Deus, ao próprio Deus, é uma coisa tão bonita por quê? Porque o nosso coração começa a separar as coisas. Olha que bonito. Aí começa você entender o projeto de Deus para a tua vida. Por que você não sabe a vontade de Deus na tua vida? Por que você não sabe o projeto que Deus tem para você? porque tem muito entulho, assim como você faz uma obra, vai demolindo, sabe? Digamos que você vai construir um prédio novo e tem uma casa velha ali, toda detonada. O pessoal da demolição vai começar a demolir e vai juntando aquele entulho todo. O pessoal que vai começar a obra nova, eles deixam o entulho ali ou eles limpam o local, eles preparam e fazem estudos? Como é que eles fazem um projeto, digamos, vou levantar um prédio aqui. Eles fazem alabangu, eles nem pensam, ah, vamos embora, vai, tudo festa, vamos embora. Ou entra um calculista para ver as dimensões, entra o pessoal das fundações para ver o tipo de solo, entra o arquiteto para fazer o projeto, entra os engenheiros. Não é toda uma equipe envolvida? Não é uma situação, é tão sistêmico, é tão bonito esse processo e não pode ter falhas. Se houver uma falha, o prédio vem o quê? Abaixo. É igual a tua vida. A gente gasta tempo com tudo nessa vida, mas a gente não gasta tempo planejando a nossa salvação. A gente não gasta tempo arquitetando, olhando o solo. Que tipo de solos a minha vida está esfincada? É um solo podre, mole? O que significa esse solo? O que é o solo? É o humus? O humus vem de humildade, vem da nossa pobreza, nossos pecados, nossas feridas, as nossas dores, nossas decepções, nossos fracassos, tudo. Ali esse solo é isso. Você precisa limpar igual o arado. O arado, o agricultor, quando vai jogar semente, ele vê aquele solo seco, duro. O que ele faz? Ele vem com o arado e o arado vai o quê? Ferindo a terra. Vai deixando aquela terra fofa, apta, pronta para receber a semente. Então, justamente, o tipo de solo que você vai ver é como se encontra a tua vida, a tua história passada. Eu falei para vocês que eu ia contar um testemunho. Eu vou contar um testemunho e vou continuar falando sobre isso, sobre esse projeto. Eu encontrei uma mulher, eu rezei para uma menina de 35 anos, casada, tempos atrás. E ela tinha um problema na afetividade dela, na sexualidade dela. As pessoas, elas se imaginam assim, ah, só homem que trai. Não, mulher também trai. Porque isso fica até como uma doença. Olha como é pesado o que eu vou te dizer agora. As pessoas não têm ideia do que acontece na vida delas. O que elas estão carregando. E eu rezando pelo telefone com ela, porque ela mora em outra cidade, outro país, não sei se ela é de outro país, outra cidade. É uma brasileira, mas eu rezando por ela pelo telefone e Deus me mostrou assim, olha, eu estou vendo uma pessoa idosa e essa pessoa não foi feliz no seu casamento. Eu não sei se foi tua avó, tua tataravó, mas eu vejo também, Deus está me mostrando, Deus mostrava, né, que tinha algo estranho na mãe dela, que não estava feliz, não estava certo ali no relacionamento da mãe dela. mas me vinha forte que quem originou isso foi uma tataravó, uma avó, alguma coisa assim, era uma pessoa bem idosa, faz tempo, faz uns sete anos isso daí, mais ou menos. Aí o que aconteceu? Orando me vinha que essa pessoa não foi feliz, ela amava uma pessoa da família dela, não seria um primo, devia ser um primo. E enfim, ela não conseguiu casar com essa pessoa, casou com outra pessoa e foi infeliz. acabou traindo seu marido e aquilo, bom, e ela teve uma filha, né, essa menina que nasceu, ela repetiu também a traição. Olha como é que impressionante. E, acho que nunca contou para a filha, não tinha nunca contado para a filha. E uma filha nasceu desse, não da traição, mas do casamento que ela estava, né, e essa menina justamente era essa filha. Olha que impressionante. E aí, nessa situação específica, como é que é linda a cura de Deus? A gente vai entendendo que a gente precisa colocar amor nas áreas onde não tem amor. E olha como é que é forte a herança. Isso não é uma coisa banal que eu estou contando para vocês ou da minha cabeça. Isso é um fato real. E que passou de geração em geração. E como é possível, a mesma repetição acontecendo em três gerações, ou tem quatro gerações. E é preciso dar um corte. E a gente fez toda a oração, todo o trabalho de cortar isso, pedir perdão a Deus, recomeçar. E ela realmente mudou de vida. Porque existe dentro de nós algo espiritual. A gente não enxerga isso. Tem coisas que são espirituais, não são carnais. As pessoas olham, ah, eu sou tão sem vergonha. A pessoa se acha suja, se acha pecadora. Isso não aconteceu só com a menina. Eu vejo isso que acontece muito com os homens. Acontece muito também, diferente também. Eu já vi heranças de pessoas que acabam engravidando e casam. Eu já peguei famílias, quatro gerações de mulheres que, quatro, olha só que impressão, quatro que casaram já estando grávidas. Uma sequência da outra, avó, bisavó, não sei o que, avó, mãe e ela. Eu peguei já gerações, olha só que forte, que uma pessoa se suicidou na família, não sei se era avó, não sei se era avô, não lembro quem era, mas a família seguinte teve um caso de um filho que se suicidou e a família seguinte teve também uma filha, um filho também que se suicidaram. Suicídios repetindo-se, fracassos, relacionamentos se repetindo, tantas e tantas coisas. Eu vejo 30 anos rezando, gente, é uma história tão longa para contar para vocês. A gente vê as coisas se repetindo. Aí vem o infeliz e o infeliz e fala assim, eu não acredito nessas coisas. Olha, desculpa eu te falar, não depende de você acreditar ou não. E Deus não está perguntando para a gente se a gente acreditar ou não. Isso é um fato. Na minha época, eu lembro que o Robert de Grandes era um padre que tinha um grande dom de cura, escreveu livro Cura Entre Gerações, a livraria do Dom Cipriano que editou esse livro. E Dom Cipriano falava muito sobre isso também. Nós temos pouca literatura falando sobre isso. E aí entra aquilo que Nossa Senhora vem nos ensinar. Nós precisamos, eu fui aprendendo isso, nós precisamos do colo materno. porque nós carregamos, infelizmente, uma imagem negativa paterna de Deus. Por que que muita gente não consegue ser curado pelo amor de Deus? Que muita gente carrega uma imagem, igual São Francisco de Assis carregava, imagem ruim de Deus. O relacionamento paterno errado. Então, as pessoas não conseguem entender que Deus seja um pai de amor, porque para elas a imagem de pai é um pai ruim. Um pai que traiu, um pai que enganou, um pai que fugiu, um pai que não prestava. então, as pessoas conseguem conceber o amor materno de Maria. Mas muita gente tem distância de Deus justamente porque tem traumas. Tem pessoas que tem ódio até contra Deus, Tem raiva de Deus. E por quê? Porque inconscientemente ou até conscientemente eles trazem traumas paternos. Você entendeu? É tão profundo que eu estou te falando que é difícil explicar em minutinhos isso. Seria horas e dias para a gente explicar essas coisas. mas para você entender um pouquinho mais sobre a tua história. A tua história é uma história de amor, só que ela está mal contada. Alguém te contou uma história errada. Não sei se foram teus pais, se foi o mundo, se foram as pessoas, se foi você mesmo que contou uma história errada para você. A tua história tem que ser recontada, mas por alguém que te ama de verdade. Por isso nós clamamos, vem Maria. Na segunda parte da Ave Maria, diz assim, bendita és tu entre as mulheres. Nós não falamos isso. É bonito porque a prima Isabel, diz Nossa Senhora Prima, Santa Isabel, fala assim para ela, bendita és tu entre as mulheres. E Nossa Senhora é bendita por quê? Porque ela justamente soube acolher essa vontade, esse projeto de Deus. quando você olhar a tua história, você vai começar a entender os caminhos que Deus tem para você. Por isso você precisa ter um caderno para você anotar essas direções. As tuas feridas não são à toa. As tuas feridas vão te dar um norte, vão te dar uma direção. Mas você precisa tirar esse entulho que está cegando você. Essa montanha de entulho não deixa você enxergar o sol. O sol precisa que você, a luz de Deus, precisa entrar na tua vida, no teu coração. Então o que a gente vai fazer no segundo dia da novena? A gente vai orar por todas as pessoas que você precisa perdoar. O que esse entulho é? Falta de perdão. Falta de perdão com Deus, com você mesmo, com teus pais, com as pessoas que te magoaram, traíram, enganaram. Estão entulhando tua vida. Você não vai conseguir entender o projeto de Deus. O caminho que Deus tem para você, se esse entulho não sair da tua frente. Isso impede você de rezar com o coração. Toda mágoa, ressentimento, tristeza, depressão, esses vazios, ansiedade, toda essa coleção de entulho que está no teu coração, é como uma lata de lixo que está cheia de entulho e você não consegue mais nem levantá-la, nem carregar para jogar fora. É assim que está o nosso coração. A gente vai guardando tantas e tantas coisas e assim ficamos sobrecarregados. E Deus quer falar para você, eis aí a tua mãe. Você pode jogar todo esse entulho no colo dela, porque ela vai pegar isso e ela tem poder. Ela pode carregar isso no seu colo materno. Nossa Senhora precisa mostrar para você, é mais fácil a gente se abrir para esse amor de mãe do que amor de pai. A maioria das pessoas é assim. É mais fácil entender o amor de mãe do que o amor de pai. É claro que existe o lado contrário também, mas é a minoria. Então, se você tem um problema de relacionamento paterno, se você não consegue enxergar essa doçura, esse carinho, essa candura, vamos falar assim, de Deus, Nossa Senhora traz essa candura hoje para você. Convida ela hoje, misticamente, no teu coração e fala, mãezinha, carrega essa criança que sou eu, que está dentro de mim, que está chorando, que está cansada, que se perdeu nesse mundo, que casou errado ou não, que pegou caminhos errados, que fracassou financeiramente, profissionalmente, que fracassou no seu olhar interior, que não se reconhece ser uma pessoa digna, tem pessoas que se olham e não se sentem nem seres humanos, se sentem tão indignos, indignas, que não conseguem mais reconhecer a humanidade. É tão grave isso, é tão sério isso. Perderam vontade de viver, já não sabem e falam coisas que são pesadas, cuidado com isso, essas auto-maldições, para que eu vim nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, a minha vida não tem, olha as palavras que saem da tua boca ou dos teus pensamentos, a minha vida não tem sentido. Como é que alguém pode pensar isso, minha vida não tem sentido? se Deus se faz homem e morre por você, por mim, para dar vida para a gente e a vida não tem sentido, como assim? Sentido para quê ou para quem? O sentido não é para as coisas materiais, não, você tem um sentido para a eternidade, a tua vida tem sentido sim e vale muito e você é amada, você é perfeita, você é perfeito, não interessa a opinião de ninguém, interessa a sua opinião daquele que te ama e te criou, que é Deus, não busca o interesse dos outros, eu acho lindo, o Salmo 33, que fala assim, que Deus, os que buscam o Senhor, nada falta para eles, não falta vida, não falta alegria, lá no versículo 20, ele fala assim, vou ver se eu até faço a oração da madrugada em cima desse Salmo que eu sou apaixonado por ele, versículo 20, ele fala assim, que são numerosas tribulações do justo, olha que lindo, mas de todas, o livra o Senhor, esse Salmo é maravilhoso, quanto mais você lê ele, eu rezo todo dia ele, eu gosto muito dele, quase todo dia eu rezo ele, então, é uma coisa que eu acho linda, porque Deus, está disposto a nos ouvir, os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que se voltam para ele, Deus voltou seus olhos para você, se você hoje, se voltar para Maria, nada vai faltar na tua casa, na tua mesa, no teu trabalho, na tua família, olha, Nossa Senhora está misticamente aqui, presente, Nossa Senhora de Fátima tem um poder, essa aparição é uma das mais fortes, entre todas elas, moveu o mundo, Nossa Senhora salvou o mundo de uma terceira guerra mundial, Nossa Senhora impediu uma catástrofe, Nossa Senhora, ela tem o poder, e ela vai parar, essa pandemia, só que infelizmente, eu digo com tristeza para vocês, o mundo não acordou ainda, as pessoas estão muito distantes, temos que orar muito, gente, eu peço a vocês muito, ajudem Nossa Senhora, Nossa Senhora, outro dia eu estava sonhando, eu não sou de sonhar, nem de lembrar meus sonhos, mas eu sonhei Nossa Senhora, como La Salete, ela estava como se fosse La Salete chorando, agachada assim chorando, e eu acordei triste, naquele dia eu falei, meu Deus, me veio a sensação, sabe, o mundo não mudou, as pessoas se recolheram sim, estão tendo, graças a Deus, está tendo muitas mudanças e muitos corações, mas estamos muito distantes de entender esse projeto de Deus, estamos materialistas demais ainda, ricos de nós mesmos, lotados de riquezas dentro de nós, Deus não se interessa, você pode estar cheio de joias, diamantes, brincos de diamantes enormes, pesados, coroa de rei, Salomão foi o homem mais rico do mundo, mas o coração dele era o mais pobre de todos, por isso agradou a Deus, nunca julgue ninguém, nem você mesmo, nem pelos teus pecados, nem pelo teu sucesso, nem pelo teu fracasso, você não é o teu sucesso, você não é o teu fracasso, você não é nada disso, você é filha, você é filho de Deus, e para isso, você não precisa nem se esforçar, você já nasceu, filha e filho de Deus, ele já nos adotou, o esforço foi dele, a graça já é dele, por isso que tudo que nós temos, é graça, e é dado de graça para nós, acorda para isso, louva e agradece mais a Deus, porque tudo que você tem, é graça de Deus, e ele já te deu de graça, se tem coisas ruins, nós vamos descobrir ao longo dessa novena, você vai descobrindo as coisas que estão erradas, as raízes dessas maldições, as raízes dessas imagens das suas feridas, e você vai descobrindo o projeto de Deus para a tua vida, então para terminar, você vai anotar hoje no teu caderninho mais uma coisa, nós vamos todos os dias anotar uma coisa, no segundo dia, eu preciso descobrir, o projeto de Deus, para mim, não adianta você me falar, Arthur eu tenho 82 anos, estou no fim da minha vida, e eu não tenho mais tempo, para descobrir o projeto de Deus para a minha vida, não diga essa bobagem, nunca repita essa bobagem, você está ofendendo até a Deus, quem disse que o projeto de Deus para a tua vida não pode começar hoje, mesmo que tua vida vai durar um dia, se você cumpriu esse dia na vontade de Deus, se arrependeu de todos os teus erros, você está salvo, olha como Deus faz, como fez com São Dimas, São Dimas não viveu o projeto de Deus na vida dele, pelo contrário, viveu longe do projeto de Deus, mas na cruz ele entendeu, a missão dele qual era, para para pensar um pouquinho, qual era a missão de São Dimas, era deixar esse legado que ele deixou, ele mostrou humildade, mostrou um coração humilde diante de Deus, cheio de pecados, toda a podridão que ele viveu, e na cruz, por causa da sua humildade, da sua abertura de coração, Deus cumpriu o projeto para a vida dele, que era o que, mostrar para nós que é possível, apesar de todos os nossos pecados, se nos arrependermos, até no último momento, o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que naquele momento, nós alcançamos o céu, nós nos salvamos, a salvação de Deus é assim, por isso, ele fala naquela parábola, os trabalhadores trabalham no último dia, não interessa se você chegou primeiro, se você chegou por último, aquele que se arrepender, aquele que tiver humildade, e que acolher, a vontade de Deus, na sua vida, no seu coração, será salvo, amém, anota isso no teu caderninho, projeto de Deus, para a minha vida, qual é, amanhã a gente vai falar, mais sobre isso, e vamos, entrar, nessa oração profunda, Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, iniciando agora a novena, abençoa tua família, abençoa essa oração, que você vai fazer, quando Nossa Senhora fala assim, quando a gente fala, bendita és tu entre as mulheres, mais uma vez, Deus nos ensina, a gente tem que abençoar, glorificar a Deus, por tudo, porque Deus é fonte de bênção, gente, não de maldição, e Deus quer abençoar você, se acreditando ou não, Ele quer te abençoar, Deus está mais ansioso, eu sempre falo isso, em nos abençoar, do que nós estamos, em receber essa bênção, então agora, repete comigo assim, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, não se esqueça, ninguém, nós vamos rezar daqui a pouco, lembrai-vos de São Bernardo, ninguém, que recorre a Nossa Senhora, sai de mãos vazias, as novenas, de Nossa Senhora, todas elas são poderosas, Nossa Senhora, reza conosco, então, primeira coisa, convida, como você cantou na música, e vem, Maria de Deus, vem mãezinha, rezar comigo, essa novena, ouvir o clamor do meu coração, recebe esses pedidos, que estão aqui, eu acendo essa vela no meu coração, ou uma vela física, para lembrar que tu, que o teu filho, se consumiu por amor a mim, e que ao mesmo tempo, eu também tenho que me consumir, por amor, a minha família, aqueles que tu vais enviar, que o teu filho vai enviar, segundo dia, você vai pedir perdão a Deus, repete comigo assim, Senhor Jesus, assim como o anjo, da paz, apareceu em Fátima, para os, para os três pastorzinhos, eu quero também pedir perdão, e te adorar, e te glorificar, em nome da minha família, que não te glorificou, que não te adorou, repete assim comigo, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão, pensa na tua árvore genealógica, todos os teus antepassados, peço-vos perdão, por aqueles que não creem, que não adoram, não esperam, e não vos amam, repetindo de novo, em teu nome, em nome dos teus antepassados, em nome de toda a tua família, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão, por todos aqueles, na minha família, nos meus antepassados, que não creem, que não creram, não creem, não adoraram, não vos adoram, não esperaram, e não esperam, e não vos amaram, e não vos amam, amém, santíssima trindade, pai, filho, e espírito santo, eu vos adoro profundamente, e vos ofereço o preciosíssimo sangue, corpo, alma e divindade, de nosso senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos merecimentos infinitos, do seu santíssimo coração, e pela intercessão do imaculado coração de Maria, eu peço-vos a conversão, da minha família, e de todos os pobres pecadores, amém, nesse momento, pede assim comigo, para o teu anjo da guarda, meu doce anjo da guarda, doce companhia, não me desampares, nem de noite, nem de dia, até que descansemos, nos braços de Jesus, José e Maria, amém, Senhor Jesus, mãezinha, queremos te convidar agora, olha para o nosso coração, olha para as tristezas, que nós carregamos, tantas maldições, tantas dores, tantos pecados, mãezinha, tu podes tudo, Deus te deu esse poder, de ser nossa intercessora, de arrancar essas graças, de ser a medianeira das graças, para nós, olha quantos filhos, estão pedindo aqui, sofrendo, eu tenho milhares, e milhares de pedidos, e eu também, não sei o que fazer, mas eu acredito, no teu amor, no teu carinho, no teu colo materno, coloca a gente, no teu colo materno, mãe, e cura, e liberta, e atende, as nossas súplicas, segundo o dia, da novena, ó senhora de Fátima, que desde a primeira aparição, da covadeiria, insististes, para que rezássemos, o rosário, todos os dias, para obter a paz, no mundo, para o mundo, compenetrai-nos, de que só existe, verdadeira paz, onde é efetivo, o reino, do nosso Senhor Jesus Cristo, onde são cumpridos, seus mandamentos, seus projetos de vida, sua vontade, e que assim, vivamos, do ardente desejo, de que a humanidade, se arrependa, dos seus pecados, e se volte, humildemente, convertida, para Deus, nosso Senhor, amém. Reza assim comigo, ou bota a mão no teu coração, é o pedido, que você faz agora, é hora de você, fechar teus olhos, entrar em oração, esquece o mundo, esquece tudo, ao teu redor, você precisa prestar atenção, porque, é o momento de respeito, Nossa Senhora está aqui, os anjos estão aqui, e nós vamos orar, nós os pedimos, ó Mãe de Misericórdia, pelo mérito, de vossa aparição em Fátima, além de uma profunda devoção, a voz, e a adesão total, a vossas santas mensagens, as graças espirituais, e materiais, de que mais precisamos, e que nós te pedimos, nessa novena, se você quiser, pausa a gravação, e coloca teus pedidos, verbalmente, conta para Nossa Senhora, a tua história, conta aquilo, que você não entende, gente, orar, não é fazer orações bonitas, não, orar é rasgar o coração, é chorar diante dela, é você entregar, aquilo que você está sentindo, se não é feio, que é uma oração falsa, uma oração vazia, fala o que você está sentindo, no teu coração, é isso que Nossa Senhora, quer ouvir de você, e de mim, e fecha teus olhos, acorda, depois que você fizer isso, e reza comigo assim, com muito carinho, e honra a Deus Pai, nós rezamos essa Ave Maria, glorificando a Deus, todo poderoso e amoroso, esse Pai de amor, que nos abraça, com tanto carinho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora, da nossa morte, amém, segundo Ave Maria, em honra, a Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que dá a vida, por nós, que carrega, nas suas chagas, nossas maldições, nossas doenças, e aquilo que é impossível, para nós, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãezinha, pecadores, agora, nesse instante, e na hora, da nossa morte, amém, e honra o Espírito Santo, que é sobrenatural, essa mística, que nós precisamos, receber, abrir o coração, que o Espírito Santo, venha agora, derramar essa graça, dar forma, a nossa imagem interior, nossa autoimagem, diz comigo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, amado Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora, da nossa morte, amém, que os anjos digam, amém, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém, diz para ela agora, estende se quiser tua mão, para ela, e abre tua mão, dizendo, eu sou pobre, mãezinha, eu não posso oferecer nada, só o meu coração, como ele está, e diz para ela, Nossa Senhora de Fátima, rogai por mim, pela minha família, Santos, Jacinta, Francisco, Lúcia, roguem por nós, pecadores, roguem por nós, São Bernardo de Claraval, rogai por nós, reza comigo agora aqui, oração, o lembrai-vos de São Bernardo, fala para Nossa Senhora de Fátima assim, lembrai-vos, oh mãezinha de Fátima, que nunca se ouviu dizer, que alguém, daqueles que tem recorrido, a vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, animado eu, pois, de igual confiança, a vós, oh Virgem Maria, mãezinha de Fátima, entre todas singular, como minha mãe, eu recorro a vós, e de vós me valho, e gemendo sobre o peso, dos meus pecados, prostro, me prostro os vossos pés, não desprezeis, as minhas súplicas, oh mãe, do filho de Deus humanado, mas dignai-vos, de as ouvir propícia, e de me alcançar, tudo que eu vos rogo, nessa novena, tão maravilhosa, amém. Oração final a Nossa Senhora, se diz assim, oh Virgem de Fátima, Rainha de Fátima, cuja mensagem é inspiradora, da minha devoção, e a garantia, da autenticidade, das minhas esperanças, dai minha graça, de vos amar, pede a ela, cada vez mais, para que possa a vós retribuir, com dedicação, cada vez maior, de tal maneira, que chegando o momento, culminante da minha vida, em que de vós, eu tenha recebido tudo, o que a mim destinais, e eu tenha retribuído, tudo o que de mim desejais, eu receba, de vossa misericórdia, o prêmio, demasiadamente grande, de ver-vos face a face, junto ao vosso divino Filho, por toda a eternidade, amém. Que lindo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós, roga. vamos consagrar, ao coração de Jesus, repete assim comigo, consagra agora, aquilo que é impossível, para você, agora é o momento, do milagre, nós consagramos, a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria, ao coração de Jesus, Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai um olhar sobre nós, que humildemente, estamos prostrados, diante do vosso altar, somos vós, e vosso queremos ser, e a fim de podermos viver, mais intimamente, unidos a vós, eis, eis que cada um de nós, se consagra, diz para ele, ao vosso, sacratíssimo coração, muitos, porém, já não vos conhecem, muitos, ao desprezar, os vossos mandamentos, repudiam-vos, ou benigníssimo Jesus, tem de piedade, de uns e de outros, e atraí todos, ao vosso sagrado coração, ó Senhor, sede rei, não só dos fiéis, que não se distanciaram de vós, mas também daqueles filhos pródigos, que vos abandonaram, fazei com que estes retornem, à casa paterna, o quanto antes, para não morrerem de miséria e de fome, sede o rei de todos que vivem no engano, no erro, ou por discorrerem, discordarem de vós, se separaram, chamai-os ao porto da verdade, da unidade, da fé, que assim, em breve, não haja mais que um só rebanho, e um só pastor, seja louvado, este coração, do qual provém a minha salvação, fala assim, a ele a glória, a honra, pelos séculos dos séculos, amém. é bonito, porque o Senhor está chamando a nós, a nos consagrarmos, todos os dias, consagra a tua família, consagra aquilo que você não entende, tem uma coisa, bota a mão no teu coração, vamos dizer para a Nossa Senhora assim, ó minha Senhora, minha Mãezinha, eu vos ofereço nessa noite, nesse dia, a hora que você for fazer a novena, ofereço a mim, a minha casa, a minha família, inteiramente a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e todo o meu ser, e porque assim sou vossa ou incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém. Mais uma vez, nós temos que lembrar, que Nossa Senhora está aqui, queria que você fechasse um pouquinho teus olhos, faz uma oração espontânea, vai consagrando, entregando aquilo que é impossível para você, sente essa presença, Nossa Senhora, a mulher do silêncio, desse silêncio místico, que sabe ouvir a Deus, tenta ouvir a Deus também, Deus vai te inspirar, Deus quer falar com você, Deus não quer que você perca tempo, você já perdeu muito tempo na tua vida, Deus quer que você entenda o projeto, o caminho que ele tem para você, Deus quer te curar, te abraçar, tem muita coisa, que ainda está guardada, nesses porões da tua alma, tem muito entulho, que tem que ser estirado, abre tua mão, e diz assim, Senhor Jesus, pela intercessão, de Nossa Senhora de Fátima, poderosa intercessão, minha mãe querida, pela intercessão, dos pastorzinhos, de Fátima, Francisco, Lúcia, Jacinta, pela intercessão, de São Bernardo, todos os santos, Padre Pio, que era muito devoto, de Nossa Senhora de Fátima, todos os santos, que foram devotos, da tua mãe, que amaram tua mãe, extraordinariamente, pela intercessão, desses santos, pedimos essa benção, abrimos nossas mãos, para receber essa benção, diretamente do céu, que o céu se abra agora, e que nosso Senhor, Jesus Cristo, te abençoe, poderosamente, milagrosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E depois você canta, porque a música faz parte da nossa vida, você vai dizer assim, e vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem, orando por nós, por mim, por você, a mãe de Jesus, e vem, você vai dormir hoje, embalado ou embalada, por essa, esse carinho, esse colo materno, amém. Amém.